Fala aí, beleza? Bom, meu nome é Alan Engel, eu sou instrutor de videografismo, edição de vídeo e fotografia e eu queria mostrar pra você hoje uma forma de recorte diferente. Às vezes a gente pode ter uma dificuldade para recortar coisa com muito detalhe. Nessa imagem aqui, tá? Você consegue essa imagem aí tranquilamente no Google, só digitar lá no Google Torre Eiffel, na parte de imagens, que você vai conseguir imagens muito parecidas com essa aqui, tá? Essa aqui é praticamente uma foto clássica da França. Então, você vê esses detalhes todos que a gente tem aqui na torre, isso seria bem chatinho da gente recortar. Só que eu vou ensinar uma maneira aqui super rápida pra você fazer isso e que vai deixar um recorte bem bacana, tá? Todos esses detalhes daqui vão ser recortados também. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é destravar a camada, né? A gente tem um cadeado aqui no cantinho da camada e se eu não destravar essa camada, essa camada não vai ser capaz de gerar transparência, tá? De ter o canal alfa. Se você usa alguma versão abaixo do CC, né? Ou CCS6 pra baixo, você pressiona e segura o Alt e dá um clique aqui em cima ou um clique duplo. Na versão CC, é só dar um clique que ele já vai destravar a camada. O cadeado desapareceu daqui. Então, eu tenho aqui as abas, ó, camadas, né? Layers, canais, channels e demarcadores. Eu venho aqui em canais, caso você não tenha essa aba aqui aberta, você vem em janela, window e vem aqui, canais, channels. Então, eu vou dar um clique aqui e eu tenho os três canais de cor da minha imagem. Eu tenho os três juntos, RGB e depois eu tenho o R, né? O red, vermelho, o G, green, verde e o B, blue, azul. O meu trabalho aqui é achar o que me ofereça o melhor contraste entre o céu e o restante da imagem que eu quero recortar, que é a torre e toda essa área aqui de baixo, os prédios e esse jardim que tem aqui. Vou dar um clique aqui, então, em cima do vermelho e, olha, ele me apresenta aí. Tá mais ou menos similar, né? Uma tonalidade de cinza e tal. Vou ver se tem alguma outra melhor. Clique em cima do verde. Já tem um contraste melhor, o céu já tá mais uniforme, mas vamos ver o azul. E aqui o azul me apresentou o melhor contraste, né? O céu tá praticamente todo cinza bem clarinho e eu vou conseguir trabalhar melhor com ele aqui. Eu vou, então, fazer aqui o seguinte. Botar o céu completamente branco e o restante da imagem completamente preto. Tá? Pra fazer isso, eu tenho que duplicar essa minha camada azul pra não estragar as cores originais da imagem. Então, eu posso clicar com o botão direito em cima dela, duplicar canal. Ele vai me perguntar aí qual o nome. Eu vou dar o nome de máscara. E aí, já pode dar ok. Tá? Ele duplicou aqui pra mim. Vou estar com ela selecionada e só com ela com a visualização aqui. Vou vir, então, aqui. Imagem, Image, Ajustes, Adjustment, Níveis, Levels, se você tiver com programa em inglês. Então, dá um clique nele. E aqui vai funcionar basicamente assim. Se eu quiser aumentar as partes mais escuras, né? Deixar as partes mais escuras mais pro preto, eu vou clicar aqui e vou arrastar ele pra esquerda. Olha como é que tá escurecendo toda a parte que eu quero que fique escura. E esse outro aqui do canto, eu vou pegar e vou arrastar pra dentro também. Isso eu vou deixar as partes que estão mais claras, mais brancas ainda. Aqui, a gente já tá com um trabalho bem bacana, mas ele ainda pode melhorar. Mais pra frente, um outro tutorial. Eu falo um pouquinho melhor aqui sobre os níveis, tá? Sobre o Levels. E basta aqui, então, você dar ok. Tem uma ferramenta aqui que chama Burn Tool, tá? Que seria a ferramenta de superexposição, que é essa mãozinha. Você vai clicar com o botão direito aqui e aí ele vai te apresentar. A subesposição, superexposição e a ferramenta esponja. Você escolhe aqui essa que tá com a mãozinha. Dá um clique nela e aqui em cima a gente tem algumas opções, tá? Eu não vou falar sobre todas elas agora também não, mas aqui onde tem escrito Intervalo, vai tá escrito aqui, ó. Sombras, tons médios e realces. Em inglês vai tá como Shadows, Midtones e Highlights. Eu vou colocar aqui em Sombras, ou seja, Shadows. Porque assim, quando eu for passando aqui, clicando e arrastando aqui por cima, toda a parte escura da imagem, ele vai queimar mais essa parte. Ou seja, ele vai deixar mais escura essa área daqui, ó. Ainda tem algumas áreas cinzas aqui na torre, aqui embaixo também. Então, o meu objetivo é deixar isso completamente preto. E o interessante é que ele não vai afetar as partes claras da minha imagem, só as partes escuras. Se eu quisesse afetar só a área clara, eu vim aqui em Realces, né? Highlights. Isso aqui funciona como um pincel. Eu posso vir aqui, ó, onde tem essa bolinha, aqui em cima. Dá um clique aqui do lado. E no tamanho, Size, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel. Uma outra forma é utilizar os colchetes do teclado, que ficam ali, junto das chavezinhas, né? Logo do lado do Enter. Então, colchete, pra direita eu aumento, pra esquerda eu diminuo. A última forma que a gente tem de fazer isso, que é a que eu prefiro, é pressionar e segurar o botão Alt, clicar com o botão direito, segurar também e arrastar, pra esquerda ou pra direita. Isso vai fazer com que eu aumente ou diminua o tamanho do meu pincel. Se eu for pra cima, eu vou suavizar as bordas do meu pincel e pra baixo eu vou deixar as bordas mais marcadas. Eu posso deixar aqui, ó, a dureza, né, com 100% e o diâmetro mais ou menos aqui em 300 e pouco. Eu vou clicar e arrastar aqui, ó, e clicando e arrastando por cima da minha imagem, tá? Você nota que a área branca não tá sendo afetada aqui. Então eu posso, ó, clicar, segurar e arrastar e ele vai escurecendo toda essa área daqui pra mim. Não tem problema se ficarem essas arezinhas aqui, né, que eu não consigo. São áreas mais claras que o pincel não tá conseguindo pintar, não tá conseguindo escurecer. Pra isso, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a ferramenta de Brush, tá? Que é esse pincelzinho aqui, clica com o botão direito, é a primeira opção, ferramenta pincel, Brush Tool. E colocando aqui embaixo, como preto, vou dar um clique aqui nesse primeiro quadradinho aqui, tá? E escolher aqui o preto. Se eu for olhar aqui, ó, o valor dele é 000000, certo? Vou dar OK. E aí, com o tamanho do pincel, eu posso usar pra alterar aqui o tamanho do pincel as mesmas teclas de atalho. E vou clicando e arrastando aqui pra pintar essas áreas, tá? Que eu quero que fiquem completamente pretas. Então, beleza. Tá feito aqui, né? A minha máscara tá feita. Agora eu vou fazer uma seleção. Se eu colocar o mouse aqui em cima do thumbnailzinho da minha máscara, e pressionar o Ctrl, você nota que ali embaixo muda o íconezinho, fica um quadradinho tracejado. Pressiona, segura o Ctrl e dá um clique. Você nota que ele fez uma seleção aqui, uma seleção bem detalhada aqui de toda a área que eu queria selecionar. Antes de voltar pra camadas, eu tenho que clicar aqui em RGB, porque se não, ó, voltar aqui pra camadas, ele vai me apresentar essa imagem em preto e branco e não colorida. Então, clica aqui em RGB. Vou voltar aqui pra camadas. E o que acontece agora é que eu tô com o céu selecionado. E eu não quero o céu selecionado. Eu quero a torre e essa parte toda aqui de baixo. Então, eu tenho que inverter essa seleção. Vem aqui em selecionar. Select, Invert, Inverter. Ou Ctrl Shift I. Se você usar Mac, é Command Shift I. Cliquei aqui. Beleza, tá feita aqui a minha seleção. A minha seleção. Só o céu não está selecionado. E só pra finalizar, eu venho aqui embaixo, ó, nesse íconezinho. Pra criar uma máscara. Quando eu clico nele, olha, ele vai criar uma máscara aqui em preto e branco. E ele já fez todo o recorte pra mim. Nos mínimos detalhes. Vou dar um zoom aqui. Command mais. Ou Ctrl mais, desculpa, pra quem usa PC. E olha só o nível de detalhe com que ele recortou. Se você achar, ah, aqui tem umas partes muito duras do recorte. Você pode jogar um blurzinho aqui, ó. Vi aqui, ó. Filter, né? Filter. Desfoque. Blur. Desfoque. Galciano. Galcian Blur. Você dá um clique nele. E olha lá. Pode botar aí um 0.5. 0.6. Dá OK. Ele suavizou um pouco a minha máscara. Vou dar um Ctrl 0 pra voltar ao tamanho real, né? Ajustar aqui minha tela. E vou pegar uma outra imagem também, que foi a imagem de um céu que eu peguei aqui, ó. Vou dar um clique aqui nessa segunda aba, que já tava aberta essa imagem pra mim. Vou pegar a ferramenta de mover, essa primeira ferramenta aqui. Vou clicar e arrastar pra cima da aba. Espera um pouquinho, que aí ela vai mudar de aba pra você. E vou arrastar pra cá, pra dentro. Quando eu solto, pronto. A minha imagem do céu tá aqui, ó. Então eu vou fazer uma transformação nessa imagem. Eu posso vir aqui em editar, edit, free transform ou transformação livre. Esse é um bom atalho pra você ter na cabeça, que é Ctrl T. No Mac, Command T. Ah, então ele vai te dar essa opção aqui, ó. Com esses handles, esses vértices, pra que você possa transformar a sua imagem. Você vem aqui num cantinho, dá um clique, segura o Shift, ó. Porque senão ele não vai manter a proporção e vai distorcer a tua imagem. E vai aumentando ela até um tamanho que você consiga preencher toda a sua imagem aqui, ó. Pronto. Desse tamanho, vou dar um clique duplo, pressionar o Enter ou V aqui, ó. Pra fazer a transformação, tá? Confirmar a transformação. E vou puxar ela pra baixo da camada aqui, ó. Clique e arrasta pra baixo. Soltei. Pronto. Agora eu já tenho o meu recorte e o recorte tá super bem feito. Esse tipo de recorte também é interessante quando você vai recortar cabelo. Só é importante você prestar atenção que você vai precisar de algum contraste na sua imagem, né? Como a gente teve aqui. A imagem, ela tinha um céu mais clarinho do que toda a parte que a gente tava recortando. Então, é importante que algum contraste você tenha, tá? Também não vai te resolver todos os problemas. É lógico que cada situação vai te exigir que você trabalhe de alguma forma, tá? É bom você saber as ferramentas, né? Você ter, vamos dizer assim, vocabulário aí pra poder, a cada caso, fazer uma análise e encontrar a forma mais rápida e a forma que vai te entregar o melhor resultado num recorte. Tá ok? É isso então, espero que você tenha gostado. Curte aí, compartilha, comenta, tá? Eu quero ideia pra outros tutoriais de Photoshop, de Premiere, de After Effects, de fotografia. Vou começar também a falar de vídeo, tá? Então, agora eu vou botar um monte de tutorial. Vou voltar a fazer esses tutoriais de screencast, né? De gravação de tela. E eu espero aí que você dê a sua dica, faça seu comentário. E muito em breve também, tô fazendo aí o nosso primeiro, nossa primeira live, tá? Sobre fotografia. O primeiro vai ser sobre fotografia. A gente vai fazer um teste. Se você quiser participar da live, comenta aí embaixo. E também entra lá no nosso site, cursos-aepics.com.br. Procura a gente lá no Facebook. E é isso aí. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.